Tudo bem pessoal? Eu sou o Francisco Amarilha. Estamos percorrendo aqui, justamente hoje estamos no Parque das Aves, mostrando alguma curiosidade para você. Percorrendo aqui, nós chegamos aqui no viveiro da Mata Atlântica. Vamos entrar no interior e vamos mostrar para você algumas aves da Mata Atlântica, bem curiosa. Acompanhem. Acabamos de avistar agora Arapongas. Aqui no estado do Paraná, aqui no Brasil, tem uma cidade no nome do Paraná que chama Araponga, que é uma homenagem a esse pássaro. Arapongas é uma ave da Mata Atlântica. Quem conhece a música Pájaro Campana, do Paraguai, uma porca paraguaia, imita o canto desse pássaro aqui da Araponga. Aquele canto, parece sino. É muito bonito. É raramente a gente vê ele cantando, mas é muito legal. É uma ave que está em via de extensão, precisa de uma área muito grande para sobreviver. Continuamos aqui no Parque das Aves e percorrendo a gente encontrou esse bambu da cor da bandeira do Brasil, verde e amarelo. E fora desse bambu, tem muitas outras árvores nativas da Mata Atlântica, da nossa região aqui. Vamos mostrar algumas outras espécies aqui para você. Olha aí gente, presente a natureza. O que a gente encontrou aqui na trilha? Esse cipô aqui é impressionante, esse aqui é o cipô escada, o escada de macaco. Ele é muito curioso, tem um crescimento muito lento. Conforme as pesquisas científicas, ele cresce 2 milímetros de espessura por ano, assim, de largura. Então vamos mostrar para você em detalhe. Bom, e se você gostou, fique ligado ao Dagado de Fosso no quadro E da Vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho